Vou te falar a lista pra tu ser o meu marido Colocada na cintura, segurando o radinho Pochilinha nas costas com o bigode infinito Portando o malote, eu gosto mesmo, é de um perigo Vai, me maçata, deixa eu cavalgar na sua peça Vai, me maçata, deixa eu cavalgar na sua peça Vai, me maçata, deixa eu cavalgar na sua peça Vai, me maçata, deixa eu cavalgar na sua peça É o DJ GB, isso é mil hits, né pai? Vou te falar a lista pra tu ser o meu marido Colocada na cintura, segurando o radinho Pochilinha nas costas e o bigode infinito Portando o malote, eu gosto mesmo, é de um novinho Vai, me maçata, deixa eu cavalgar na sua peça Vai, me maçata, deixa eu cavalgar na sua peça Vai, me maçata, deixa eu cavalgar na sua peça Vai, me maçata, deixa eu cavalgar na sua peça É o DJ GB, isso é mil hits, né pai? Vai, 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 vai Vai, me maçata, deixa eu cavalgar na sua peça Vai, me maçata, deixa eu cavalgar na sua peça Vai, me maçata, deixa eu cavalgar na sua peça